Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Tudo bem, fadinhas e fadinhas aqui do meu coração? Começando mais um vídeo, gente, e como eu sei que vocês gostam muito de vídeo de comprinhas, eu tô trazendo aqui, ó, um vídeo de comprinhas. Tem comprinhas aqui pela Shopee de novo, gente, muito bom comprar pela Shopee, quando a gente encontra um preço bom, né, acessível ali, a gente tem que aproveitar. Comprei lã, comprei amigurumi, fibra siliconada, comprei também esse fio aqui, Amazônia, eu vou falar aqui pra vocês o que eu comprei pela Shopee, né, e esse aqui eu comprei aqui na minha cidade. Comprei de novo, gente, aqui, ó, desse fio aqui da lã Sisney 154, eu já mostrei aí pra vocês que eu comprei dela, e eu vou estar passando aqui novamente pra vocês, né, os valores, né, e o que que eu vou fazer com esse material. E aqui, ó, tem umas toquinhas na pronta entrega que eu fiz, eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar mostrando pra vocês esse fio aqui também, ó, mas antes de falar, gente, o que eu vou fazer aqui, né, com essas lãs aqui, ó, esse material que eu comprei, eu peço a vocês aí que deixem aquele like pra fortalecer aqui o canal. Vou deixar aí um grande beijo pra todos os membros aqui do canal, um grande abraço a todos vocês, e se você deseja ser membro aqui do canal, é só ativar aí o Seja Membro e ser um apoiador aqui do canal, que você vai estar me ajudando muito. E agora, gente, tem o Valeu Demais aí também, que é um valor simbólico também pra você estar apoiando aqui o canal, qualquer pessoa, só clicar aí embaixo dos vídeos, qualquer vídeo aqui do canal, tem a opção Valeu, de dois reais pra cima, você pode estar doando aqui, pra estar ajudando aqui o canal. E bora lá apresentar pra vocês, né, o valor dessas peças, o valor dessa lã, desses amigurumis, gente, como o material tá caro, gente, nossa, e aí a gente tem que tá driblando aqui, né, tentando colocar um preço bem legal pra poder conseguir vender. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo isso também, vou dar uma dica aqui nesse vídeo, como que vocês fazem aí pra eu tá conseguindo fazer a touca pra render e você conseguir fazer um preço legal, tá? Primeiro, gente, eu vou mostrar esse aqui, ó, da Shopee, eu vou limpar aqui o espaço, né, e vou mostrar pra vocês esse material que eu comprei pela Shopee. Bom, gente, eu risquei aqui, ó, o meu endereço, comprei lá no Amiguxo Armarinho, tá? A descrição da nota fiscal tá aqui, depois eu tiro aqui, e eu vou passar pra vocês o quanto que eu paguei nesse material, né, eu já abri, já dei uma olhada, né, então eu comprei essa lã aqui, ó. Essa lã tava super barata, eu vou tá olhando aqui o valor que eu não me lembro de cabeça, mas tá bem mais barato que aqui. Comprei, gente, o fio Encanto, lindo, lindo, ele vem apenas com 128 metros, eu paguei R$19,00 nesse fio aqui, ó, tava louca pra comprar esse fio Encanto, pra experimentar, que eu ainda não experimentei, aqui na minha cidade não vende. Então, eu paguei R$19,00, a cor é R$75,00, R$77,00, ouro, né, o tex aqui é R$77,00, né, aqui tem as agulhas indicadas, então eu vou tá experimentando, é só pra detalhes mesmo, ó. Que lindo, e eu vou tá agora vendo essa aqui, gente, essa aqui eu não sabia que era 80 metros, eu até pensei que era, deixa eu ver, acho que é de 40 gramas. Ó, cor paixão, tem 80 metros, eu até pensei que era 84, mas não é, e é 40 gramas, ó, eu comprei apenas três novelinhos, ó, comprei porque estava baratinho, não comprei mais porque eu tava com pouco dinheiro na hora pra comprar, ó, ela dá molê. O tex dela aqui, R$500,00, o tex R$500,00, ela é 100% acrílico, tá vendo? Uma cor linda, um vermelho bem vivo mesmo, é paixão, e eu paguei, gente, R$4,50,00, olha só. Eu achei, assim, um preço bem legal, finalizando aqui, essa compra que eu comprei da Shopee, essa lã e esse fio aqui, Encanto, e eu paguei nessa compra R$32,50,00. Então, eu comprei lá no Amiguxo, o armarim, né, se vocês quiserem, eu vi que lá tem uns preços bacana, então, comprei essas peças aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês essas outras... E eu comprei essa aqui também, gente, essa aqui eu comprei mais oito novelo, uso muito ela. Então, eu já mostrei ela aí, né, o número dela é 154 da cor, ó, 154 da Cisne, aqui na minha cidade estava em falta, ó, ela tem 40 gramas, 100% acrílico também, ó. O tex dessa aqui é 468, tá, ó, 468 é o tex dela, ela vem com 84 metros, então, eu comprei oito, por estar fazendo toca, cachecol, fazendo qualquer coisa aí com ela também, que agora no inverno a gente usa muito. Eu paguei nela, gente, R$6,50, tá, R$6,50. Comprei, gente, esse aqui do Amazônia, número 6, eu paguei nele R$23,50, número 6, o tex aqui é 885, né, então, aqui contém... É, 614 metros, dá pra fazer alguma coisa, né, de tapete aqui, dá pra fazer uns dois tapetinhos, ó, de duzentos e poucas gramas, então, eu comprei pra fazer, pra iniciar uma toalhinha pra cliente, a encomenda, então, eu precisei comprar. Comprei dois fios Amigurumi, ó, esse aqui na cor Cacau, 7567, ó, tô sempre comprando, isso aqui é pro meu estoque, eu paguei R$15,90 no Amigurumi, cada. Comprei essa cor aqui, eles erraram, ó, é porcelana, essa cor, ó, 7564, essa cor, acho que lá na fábrica eles colocaram errado aí, foram e acertaram. Então, essa aqui é pro fazer tom de pele das minhas bonecas. Comprei, gente, fibra, tô sempre comprando, eu pago nesse saquinho aqui R$4,10, tem 100 gramas. Eu pago R$4,10, e aí, eu comprei, gente, essas lãs aqui, eu tenho comprado elas, principalmente essa aqui, ó, Terapia, nome dessa marca. Eu acho que na loja ele não tá nem mais fazendo pedido, porque eu tô acabando com o estoque dele, não é a primeira que eu compro, nem gravei, já fiz várias tocas, de várias cores, de várias cores, já vendi, fiz boina, um novelinho desse aqui eu faço uma boina e vendo a R$45,00. Eu paguei nele R$13,90. Ele é grosso, bem grosso, o tex dele é R$900,00. Tem 100 gramas, 110 metros, eu uso, gente, a agulha número 6. Essa era a dica que eu ia falar pra vocês, a peça fica fofinha, maleável e rende, porque eu tô usando uma agulha grande, né, com número grande. Pena que eu não tenho nenhuma toca aqui pra poder mostrar pra vocês boina, pena que eu não tenho nenhuma boina aqui pra tá mostrando pra vocês como que eu fiz pra vocês verem. Mas eu vou estar fazendo uma, que eu já até iniciei, é com outro tom, né, eu vou até pegar aqui pra vocês verem. Peguei aqui, ó, vou mostrar pra vocês, olha que cor linda, ó. Essa aqui, se eu não me engano, é a terceira que eu compro dessa cor e não fica, gente, faço e vendo. Você vê que não deu nem tempo de mostrar pra vocês, porque eu fiz uma terça e ontem eu vendi. Hoje é sexta, né, eu vendi na quinta, eu fiz na terça-feira. Então, olha aqui, ó, eu iniciei uma boina, ó, depois eu vou tá fazendo ela aí, ó, ou quando tiver pronta, depois quando ela tiver pronta eu faço um shortzinho e mostro pra vocês. Então, nesse modelinho aqui que eu estou fazendo, ó, com agulha número seis, vai dar uma boina e eu vendo a quarenta e cinco. Tá? E aí, eu fiz aqui, ó, comprei um, esse tom, fiz essa aqui, é infantil, ela não é nem adulta, ó. Mas por conta desse ponto aqui, ó, ela gasta mais, né, se eu não tivesse feito esse detalhe aqui, tinha gastado menos, porque eu fiz uma, eu peguei um novelo, eu fiz duas toucas, uma touca pequena e uma touca maior pra criança. Então, duas touquinhas pequenas infantil dá. Aí, aqui eu fiz, ó, tá, por ele, né, aquela touca viador, o pessoal pede muito aqui, ó. Aí, eu fui fazendo o mesmo estilo, eu já fiz muito dessa touca aqui pro canal, né, pra mostrar pra vocês. Fiz um pompomzinho, ó, com a própria linha, aqui é a parte de trás, ó, acredito que a costura tá por aqui, dá pra ver, ó, mais ou menos a costura. E aqui é a parte da frente, ó, fica bonitinha. Aí, fiz uma, tô vendendo a trinta e cinco, gente. Eu fiz essa também, ó, olha que linda essa. Lilazinha. Ela é mais de lilás um pouco, é porque aqui na cor, na lâmpada, né, não tá aparecendo. Deixa eu ver se... Ela é mais lilásinha, né, olha que linda. Mesmo modelinho, um pompomzinho, ó, eu fiz essa também na terça-feira agora. Que linda. E fiz, gente, essa aqui, é que eu comprei essa lã e nem mostrei pra vocês. Essa lã é igual essa aqui, ó, um novelinho de quarenta gramas nessa cor. Um novelinho de quarenta gramas, olha, dá pra fazer essa touquinha. Aqui é o lado de trás, ó, tem uma emenda assim aqui, aqui é a da frente. Aqui é o pompomzinho, ainda deu pra fazer um pompomzinho, olha que gracinha, gente, tá caindo tudo. Olha que gracinha, um novelo de quarenta gramas, ó. É grande, é pra beber, essa touquinha aqui é pra beber de três meses, até seis meses dá. Olha que bonitinha. Então, eu fiz essa touquinha também na pronta entrega, eu tinha, acabou tudo. Então, eu vendo essa touca, gente, a vinte reais. Eu gastei aqui pra fazer ela cinco e... Cinco não, seis e cinquenta, que é o novelo que tá aqui. É porque ele aumentou, ele tava cinco e pouco, aí eu fiquei com isso na cabeça. Ele tá seis e cinquenta agora. Então, eu paguei aqui seis e cinquenta, eu tô vendendo a vinte, essa touquinha. Essa aqui é um rosinha, ó, é esse aqui, ó. É um... Ah, ó, aqui apareceu mais o tom. É da Amiga, cem gramos, texia, setecentos e cinquenta. Um novelo deu pra fazer essa touca e eu iniciei essa. Se eu não tivesse colocado esses detalhes aqui, ó, a imagem tá muito próxima. Se eu não tivesse colocado esses detalhes, ó, ela vai ficar linda. Tipo uma boinazinha, ó, em relevo, né, depois eu fui diminuindo, agora eu já tô fazendo aqui, é, pegando pela frente e por trás. Então, ela vai ficar uma touca infantil aí de um ano, dois anos, até mais. Vai ficar grandinha. Aí, eu tive que comprar essa aqui pra enterar. Aí, ou seja, um novelo deu pra essa aqui, né, que eu vou vender a vinte. E ainda me sobrou essa quantidade aqui, que fez quase mais da metade de uma touca. E nesse novelo, gente, eu paguei nele, é, deixa eu ver, quinze e noventa. Quinze e noventa, tá? Então, é, um novelo não dá pra fazer duas toucas. Você faz uma que você venda quarenta e cinco, uma touca, ou faz uma que vende a trinta e vai sobrar um pouquinho pra você fazer uma outra. Ou você faz igual eu fiz, ó, eu tô vendendo essa vinte, mas aí eu vou fazer essa, vou enterar, ó. E vou fazer o meu preço aqui. Se eu fizesse duas dessa aqui, ia dar, desse modelinho aqui, ia dar. Aí, eu venderia vinte, eu ia ganhar quarenta. Então, ia dar pra fazer duas dessa. É porque esse detalhe aqui gasta mais, ó. Tenho certeza, se eu fosse fazer duas dessa, ia dar, tá? Então, essa é uma estratégia de venda. Também, de você tá ganhando, você não perder, você usar a agulha número seis. Número seis, pra que a peça cresça, né, e fique mais fofinha. Esse aqui, gente, eu vou fazer uma boina com ele, ó. Ele não é cinza e nem azul, eu não sei que cor é essa. É uma cor, assim, diferente. Vai ficar linda uma boina com ela. Uma boina adulta. Então, gente, ó, fiz uma baguncinha aqui na minha mesa. Mas é isso aqui, tudo que tá programado aqui, né, que eu vou fazer essa semana. Quando tiver pronto aí, o que tiver pronto, eu vou mostrando pra vocês. Aqui, eu comprei pro meu estoque, não sei o que eu vou fazer, porque eu fiz uma boina vermelha, eu fiz uma toca vermelha e não teve saída. Então, talvez eu faça uma golinha com ele, né, alguma coisinha assim. Eu não sei ainda, ou misture, né, porque eu faço tocas de time, do Flamengo, do Vasco, de todos os times. Então, eu gosto muito de vermelho pra usar com preto, né. E é isso, gente, olha só que linda minha comprinha. Eu espero que vocês tenham gostado, né, sirva de inspiração. Que ajude vocês de alguma forma, tá? Assim, como quando eu assisto o vídeo das amigas, me ajuda muito mesmo. Me inspira nas cores, ó, se vocês se inspirarem nas cores. Hoje, gente, eu tava na loja comprando, e a moça olhou e falou assim, Nossa, você sabe escolher as cores, olha que cores lindas. Então, a minha barraca chama atenção por isso, por conta das cores. Ó, eu tenho lilás, eu tenho roxo, verde, e tem uma variedade de cores, né. Então, isso chama a atenção do cliente, o cliente vai até a minha barraca e, com certeza, compra, né. Eu sempre saio de lá com uma comprinha, me deixando muito feliz. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção que ficou até o final. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente. Beijo, fadinhas e fadinhas do meu coração. Beijo.